Três medos que travam as pessoas. Eu quero falar com você sobre três medos que podem estar travando você agora, impedindo você de tomar atitude. Eu tenho pensado muito sobre por que algumas pessoas ficam para trás, por que algumas pessoas não conseguem avançar na vida, apesar de todas as condições, todos os recursos estão à sua disposição, mesmo assim elas não avançam, não tomam atitude, não têm coragem, não têm ímpeto, enquanto que outras, com muito menos que elas, avançam, passam à sua frente e quando elas se dão conta, estas que ficaram para trás, a oportunidade já lhes passou. Por que isso acontece? Por que muita gente fica dando voltas na própria mente? Como o povo de Israel, lá no deserto, 40 anos rodeando aquele deserto. Por que muita gente fica assim, andando em círculos? Eu vou falar com você sobre o medo. Uma das principais razões que impede as pessoas de tomar atitude é o medo. O medo vem em vários sabores, várias cores e vários sabores. Eu vou falar de três deles aqui. Primeiro medo que trava as pessoas é o medo de dar errado, o medo do fracasso. As pessoas pensam assim, e se eu fizer e der errado? E se eu sair do meu emprego para começar o meu negócio e o fracassar? Esse negócio não ir para frente. E se eu for lá falar com aquela pessoa que eu estou gostando e ela me der um fora? Muitas pessoas ficam nesta hesitação. Se eu fizer e der errado. Se eu fizer e der errado. Então, o medo de dar errado, o medo do fracasso, é o que trava muitas pessoas. E elas ficam assim, sempre apegadas à sua situação atual, por medo de tentar algo e perder. Mas, como costuma acontecer com qualquer medo, a solução para este medo é sempre enfrentá-lo. E uma das coisas que me ajudam muito, quando eu tenho que enfrentar algum temor, algum receio, é me perguntar, qual o pior que pode acontecer? E se isso que eu temo acontecer? E se acontecer? Então, por exemplo, e se der errado? E se eu fracassar? Qual o pior que pode me acontecer se eu fracassar? Sabe? Muitas vezes a pergunta não é, e se eu errar? E se eu fracassar? Se der errado? A pergunta tem que ser, qual o pior? Dar errado porque eu tentei? Ou permanecer errado porque eu não tentei? Perder porque eu tentei ganhar ou perder porque eu nem lutei? Qual é o pior? Então, agora é claro, estou falando até em um plano humano. Quando você adiciona a fé, aí você se lembra das palavras de Deus. Quantas vezes ele falou na sua palavra, não temas, porque Deus sabe que o ser humano tem o medo dentro de si, correndo nas suas veias. Por isso ele falou não temas. Ele sabe que a gente é rodeado de pensamentos negativos, pessoas que falam contrariamente. Ele sabe de tudo isso. Por isso ele mesmo nos motiva a coragem, a atitude. Então, quando você soma a inteligência que te diz que você tem que enfrentar os teus medos, que muitos dos teus medos existem porque você está prestando atenção às coisas erradas. Você não está fazendo a sua tarefa de casa. Você não está agindo a sua inteligência com a sua coragem. Quando você soma tudo isso à fé, aí esse medo diminui consideravelmente e você toma atitude. Aí você descobre que você não tinha razão nenhuma de ter medo. Razão nenhuma. Que pior que enfrentar o seu medo é ficar acovardado por ele no cantinho. Pouca coisa você tem a perder quando você já está com um problema, quando você já está perdendo. E a alternativa é ir para cima e arriscar a vitória, arriscar o sucesso, arriscar acertar. Porque errando você já está, perdendo você já está, fracassando você já está. Então, o primeiro medo que trava é o medo de dar errado. O segundo medo que trava muita gente é o medo de desagradar pessoas. Muita gente não toma atitude porque fica ligada ao que os outros pensam. Ficam pensando muito no que os outros vão pensar. Tem medo do ridículo, tem medo da vergonha. Poxa, se eu fracassar, vou ficar envergonhado. As pessoas vão falar de mim, vão me humilhar, vão rir de mim. Não é? Então, o medo de desagradar as pessoas, de decepcionar, o medo que alguém vai falar mal, trava muita gente e elas ficam preocupadas com isso. E nesse medo elas não agem, ficam paradas. Mas, eu te pergunto, é possível mesmo agradar as pessoas? É possível mesmo você agradar alguém todo o tempo? É possível você agradar todos em algum momento, por algum tempo? Quando você avalia a vida, quando você tem um pouquinho mais de vivência, você começa a se dar conta que é uma missão impossível agradar as pessoas. Impossível. Você não vai conseguir agradar nem a pessoa que você ama o tempo todo, nem a pessoa que te ama o tempo todo. Você não vai conseguir agradar. E muito menos agradar a todo mundo. nem por uma parte do tempo, que dirá o tempo todo. Você aprende isso na vivência do dia a dia. Então, esse medo de desagradar, esse medo do que as pessoas vão pensar, do que vão falar de mim, etc., etc., isso é um medo imaginário, isso é uma coisa utópica. Você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Se você não vai conseguir, então deixe isso para lá. Você tem que pensar no que é o melhor para você, o que é certo diante de Deus, qual é a sua fé, o que você crê que você pode alcançar. E se alguém não gostar da sua atitude, desde que você não esteja fazendo nada intencionalmente para desagradar, para ser injusto, para prejudicar ninguém, e alguém ainda assim te criticar, ora, problema dele, problema dela. O que você pode fazer? Você não pode fazer nada, você não está no controle da vida das pessoas, dos pensamentos das pessoas. Então, novamente, você tem que se perguntar, e se eu desagradar alguém? E se alguém falar mal de mim? E daí? Ora, que coma menos, que resolva-se. O que eu não posso é ficar refém dos pensamentos das outras pessoas. O que os outros estão pensando, ou poderão pensar a meu respeito? Lance fora esse medo. Lance fora essa ansiedade de querer agradar todo mundo. Essa ilusão. Muitas vezes você está tão preocupado em agradar os outros, você não se preocupa em agradar a Deus. A única pessoa que você tem que procurar agradar mesmo é Deus, porque se você agradar a Deus, você vai estar bem. Aí sim, porque você precisa de Deus. Você precisa dele. Ele é o Todo-Poderoso. A ele você precisa agradar. Então, preocupe-se com ele. O que o senhor quer que eu faça? Essa atitude que eu estou pensando em tomar vai te agradar? É correto diante dos teus olhos? É a tua vontade? Procure agradar a Deus. A palavra dele nos mostra a sua vontade, se você quiser saber qual é a vontade. Ele deu um canal aberto entre você e ele para vocês se comunicarem. Chama-se oração. Você pode falar com Deus a qualquer momento. Então lance fora o medo de desagradar as pessoas. O terceiro medo que trava muita gente é o medo de perder. Não é? É um pouco diferente do primeiro, que é o medo do fracasso, medo de dar errado, que pode também incluir a perda. Mas agora eu falo especificamente o medo de perder. Perder dinheiro, perder alguma reputação, perder algum bem, perder um relacionamento. Perder. Perder mesmo algo. Perder uma pessoa. Esse medo de perder. A insegurança que traz a você aquele pensamento. É melhor um pássaro na mão do que dois voando. É melhor eu ter uma coisa ruim, ter a migalha, do que não ter nada. Ruim com ele, pior sem ele. Aquela história. A pessoa tem medo de perder. Então, pelo medo de perder, pelo medo do futuro, ela não toma atitude. Aí é que entra aquele pensamento. Nada a perder. Quando você já perdeu tudo para Deus, lembra que Jesus falou assim, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Quer dizer, se você perder de antemão, você já perdeu de antemão. Eu já perdi minha vida. Minha vida não é mais minha. As pessoas da minha vida não são minhas. Eu já entreguei minha esposa, meu filho, já entreguei o meu trabalho, já entreguei o que eu faço. Tudo a meu respeito já não é meu. Eu já perdi. Porque eu entreguei para Deus. É o que Jesus falou, se eu perder a minha vida neste mundo, por causa dele, eu vou achar. Então, eu já perdi. Quando a pessoa não tem mais nada a perder, não tem mais medo. Acabou. A pessoa mais perigosa, eles dizem, costumam dizer, que a pessoa mais perigosa é a pessoa que não tem nada a perder. Mais perigosa no sentido, ela é inconsequente. Ela arrisca tudo. Porque ela não tem nada a perder. Quando a pessoa, eu falo que eu nunca vou ter depressão, sabe por quê? Porque eu não tenho nada a perder. A pessoa que tem depressão, a depressão nós temos visto, com milhares e milhares de pessoas que nós tratamos e que são curadas da depressão, que a depressão, ela vem normalmente por uma perda do que a pessoa tinha ou por uma frustração, algo que ela nunca conquistou. Ela queria, mas não conseguiu. Daí vem a depressão. Normalmente. E eu nunca vou ter depressão, sabe por quê? Porque eu não tenho nada a perder. Já perdi toda a minha vida para Deus. e não tenha nada que eu queira conquistar que eu já não tenha conquistado. Que é a minha salvação. O mais importante. Esta eu tenho que proteger. Esta eu tenho que guardar. Isso eu não posso perder. Mas o resto, eu já perdi para ele. Aliás, eu só conquistei a salvação porque eu perdi a minha vida para ele. Por isso que eu tenho a salvação. Então, se você quer vencer, você tem que tomar atitude. Se você quer tomar atitude, você tem que ter consciência que muitas vezes os seus medos te travam de tomar atitude. Se você quer vencer seus medos, então lance para longe de você o medo de errar, o medo de desagradar alguém e o medo de perder. Chute isso para longe de você. E vá para cima. Tome atitude. Coragem. Porque maior é o que está com você do que aquele que é contra você. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!